Falando sobre a safra do café, que com ela, nesta época do ano, aumenta bastante as contratações de trabalhadores rurais. Segundo o Caged, o saldo de vagas em abril em todo o estado de Minas é positivo em relação ao mesmo mês do ano passado. Época de colheita de café movimenta lavouras e também o comércio. Aqui na loja desta cooperativa agrícola, o movimento cresce bastante. A venda de peneiras, por exemplo, sobe 300% nesta época. Sopradores, 200% de crescimento. E claro, época da venda delas, as derriçadeiras. Agora é o momento onde aumentam as vendas de produtos que auxiliam realmente e otimizam na finalização da colheita do café. Esse é um período que realmente exige de nós uma reposição maior de estoque para atender as demandas desse período agora. A Daniela trabalha como safrista em todas as colheitas do café, um dinheiro que para ela ajuda e muito. A gente vai realizando sonhos etapa por etapa, ajuda muito. Tirar altas risadas, o dia passa você não vê, você chega em casa, você faz seus fazeres de casa e rapidinho já dá o dia de novo, você já está aí na colheita. Então é muito bom, eu gosto. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em Minas Gerais, o saldo de contratações é de 650 empregados em abril. Um aumento superior a 46% em relação ao mesmo período do ano passado. A dona Eleni começou a colheita e traz para o serviço parentes e amigos de funcionários que já trabalham durante todo o ano. Na época da panha é a época especial, elas vêm e trabalham na época da panha, terminou a panha, uns quatro meses de panha, elas continuam porque aí tem que fazer desbrota, tem outros serviços. Geralmente elas ficam contratadas até mais ou menos outubro, novembro, porque tem mais serviço depois. Está muito difícil mão de obra. E se a gente ficar contratando pessoas que a gente não conhece, é muito perigoso. Hoje em dia está difícil a confiança das pessoas, está muito difícil. Mas contratações exigem cumprir direitos trabalhistas. Entre os principais estão exame admissional, assinatura de carteira de trabalho, exames periódicos quando necessários, recolhimento de FGTS e INSS e também exames demissionais. É muito necessário que o produtor examine dentro da sua própria produção o que ele tem, o que ele utiliza, quais são as condições daquele local para ele entender o que tem que ser fornecido para aquele empregado em estrutura. Exemplo, e aí todos os lugares isso aí é muito utilizado. Os EPIs respectivos, perneira, chapéu, as luvas, enfim, dependendo do lugar ele vai ter que ter um banheiro químico ou não, mas vai ter que ter um banheiro de fácil acesso. Fornecimento de água, se tiver trabalhadores ali que residam no local, ele vai ter que ter as estruturas de alojamento corretas. Então o ideal é o produtor procurar, de acordo com a necessidade que ele tem na produção dele, qual o tipo de estrutura que ele vai ter que fornecer.